E fala galera, aqui quem fala é Hawan, hoje eu vou fazer uma abertura de caixas, que em busca do lendário que falta pra mim, ó temos aqui uma mega caixa, ó muito fixe, muito fixe e 48 caixas pequenas, eu vou comprar uma mega caixa, tá? Não vai vir nada provavelmente, porque tá muito baixa minha chance, mas bora lá, deixa eu botar aqui minha Sheila para a sorte, e vamos começar a abertura, né? Vamos lá, 3, 2, 1, e já! Ó, se inscreva no canal do Renan Diego, tá? Que, sei lá, se inscreva e pronto, tô aqui com ele, provavelmente não vai vir nada, não tem nada não, provavelmente vai aumentar a minha chance É meio travado meu celular aqui, muito travado na verdade Bora, bora, dainan Quinte de ouro, cês estaram, um ticket de igreja Eu quero gema, eu quero gema Eu tô com 0 Vem a gema, vem a gema Pode vir Brawler, né, também Se quiser Bora, 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 bora Bora, 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 bora Ai, 33 caixas restantes Ai, não sei se vai dar Provavelmente não Mas ainda tem a mega caixa, tá Ai, então já tô ficando triste Tô ficando triste Não, 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 não Ah, sabe o que ia vir agora? Deu uma Aquela travadona na caixa Vai ser normal no meu celular Bora, bora E fez pelo menos gema Coisa que não tá nem vindo Féssemos, sei lá, 12 gemas Seria bom E as pessoas não comparam não com a gente Só ferram os free players Bora, 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 bora 14 caixas Coisa não Meu Deus 12 gemas Aê, bem que eu falei, mano Bora, bora, bora 5 gemas 3 gemas Agora Embestou Bora, vai, vai, vai 3 gemas Mano Braulic é bom não vem, né Já tá acabando aqui Agora a gente vai abrir as mega caixas Bora Última caixinha Se vier aqui Braulic vai ser muito massa Não Não veio Bora Continuar Agora vamos aqui Comprar nessa mega caixa Bora, bora Bora que bora 3 2 1 E Já Travadão aqui Ah, 5 itens Mano Não Por favor, deixa o like aí Se inscreva 10 mil troféus Tomara que venha pelo menos Muita gema Se não vir também Se não vir também Eu vou ficar bravo 3 itens Boa Aplicador Tite E 5 gemas Bora continuar Agora 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 A mega caixa De 10 mil troféus Bora lá Tem que vir Braulic Pessoal Por favor Me ajuda Me ajuda Pessoal Me ajuda Pelo amor de Deus Tô tenso aqui Bora abrir Por favor Por favor Por favor 6 itens Epa Não Eu vou falar Ah, se cuide isso Não Mano Faz isso comigo Não Despecial Não Mano Não 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 Ele tem que Quer ver Esse tíquete Quer ver Tudo explicado Difícil Acabou Nessas caixas Acabou 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 Ah não Mano Deve Deve Gemas Acho que ainda Vou comprar O Leon Depois Talvez Mas lendário Foram Comprar Pão E nunca Mais Voltaram Peguei Essa Na Catumaki Velo Canal Vamos ver Minha chance Aqui Aumentou Não muito Mas aumentou Não Mas vamos Vamos jogar Um pouquinho Vou aqui Escolher O Barley 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 Cadê tu Barley E o Barley Então Bora Bora Uma mensagem Mano Gostado Bora 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 Deixa eu ver Aqui Vou jogar Vou jogar Bora Vamos partir Aqui E começar Treta Já vou Começar Assim Pegando As Queixitas Muito Travado Meu celular Desculpa Aí Gente Não Dá Pra jogar Bora Pegar Essa Aqui Tem Daida Daqui Aquele Daninho Básico E Já vai Morrer Quer ver Eu também Vou morrer Agora E Bugou Bugou Não 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 Pena Bora Saindo 10 mil Aqui Bora Tô triste Mano Não ganhei Nada Pegar Aqui Essas Duas Caixas Girastos Pegar Aqui A Queixinha Por favor Não Morra Cabe Ele matou Um ali Mas Provavelmente Vai morrer Depois Não Tá vivo Ainda Bem Vou Lá Estamos Cerca Daqui Já Era Já Era Não Ai Nada Não Vamos Abrir Essa Caixa Vamos Abrir Aqui O Meu Irmão Ali Gritando Feito Louco Peinado Então Flan Expulsílio Então Bora Vou Cortar Aqui É Eu Cortei Tá Pra Não Ficar Muito Grande Feito Que Já Tava Acabando Mesmo Era Pra Acabar Então Galera Acabou Acabar Por Aqui Deixa O Like Se Você Gostou Se Inscreva No Canal Comenta O que Você Achou Que Você Gosta Que Eu Trago Aqui No Canal Tipo Mais Aquelas Séries Da Bateria De Bileu Ou Etc Bom O vídeo Vai Ficando Por Aqui Galera Falou Deixa O like Falou